Pelo menos nove celulares foram roubados durante uma ação em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A polícia registrou a ocorrência. Este é um dos destaques do Jornal da Sete que mostra ainda. Após uma investigação, a polícia prendeu suspeitos de roubarem ferro gusa no estado. Suspeitos de participação nos crimes foram presos. Duas mulheres e um homem se passam por clientes e furtam loja de roupas em Minas. Mas o trio se deu mal e acabou preso na região metropolitana de Belo Horizonte. E veja ainda, o SAMU foi indiciado por omissão de socorro em casa de estupro. Uma jovem de BH foi a vítima. Hoje é sábado, 2 de setembro. O que acontece no sul e sudoeste de Minas, você vê agora no Jornal da Sete. Olá pessoal, uma ótima noite a você que acompanhou aí o Jornal da Sete durante toda semana de segunda a sexta. Agora chegou a vez no sábado comigo aqui, Guto Moreira no comando da apresentação. É claro que você vai ficar muito bem informado com todas as notícias que foram destaque na nossa região, no sul e sudoeste de Minas. Eu faço um convite a você que nos assiste pelas redes sociais, seja no Facebook, seja no YouTube, TV Alterosa Sul e Sudoeste de Minas. É muito importante que você não só nos assista, mas também compartilhe, vá lá no YouTube e sinalize aquele sininho, aquele de alerta, lá para você, é claro, receber todas as notificações. A gente está voltando. Olá pessoal, uma ótima noite a você que está nesse sabadão comigo aqui no Jornal da Sete, na tela da TV Alterosa. E é claro que a TV que o mineiro vê todos os destaques do sul e sudoeste de Minas, a partir de agora, aqui na tela da TV Alterosa. E olha, para você que nos assiste no Facebook, no YouTube, além de assistir, né, de acompanhar o jornal nesse sabadão 2 de setembro, é muito importante que você também sinalize, né, vá lá na notificação do YouTube, do Facebook, curta a nossa página, é claro, compartilhe. E a gente abre essa edição falando que pelo menos nove celulares foram roubados durante uma ação em juiz de fora, na zona da mata. A polícia registrou a ocorrência. Veja só. Uma operação conjunta entre as polícias militar e rodoviária federal prendeu uma quadrilha de chilenos responsável pelo furto de nove celulares avaliados em 10 mil reais no centro de Juiz de Fora. Essas imagens mostram o momento da ação dos criminosos no interior da loja. Eles invadem o local e vão em direção ao balcão de celulares e furtam os aparelhos. Segundo informações de testemunhas, dois homens distraíram uma funcionária da loja enquanto outros dois suspeitos realizaram o furto. De acordo com o registro da ocorrência, a quadrilha seria especializada neste tipo de crime. Ainda segundo informações da polícia, após o furto, os suspeitos fugiram de carro em direção ao Rio de Janeiro. Fizeram levantamento das possíveis motos de fúmulo bem como os deitos utilizados pelos autores. Foi adicionado o plano de cerca do que é interceptação. Com a ajuda da Polícia Poloviária Federal, os autores foram presos próximo a Itaipava, Rio de Janeiro. Os quatro chilenos envolvidos no crime foram identificados e presos pela polícia no distrito de Itaipava, na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Os nove celulares foram recuperados e a Polícia Civil segue investigando o caso. Olha, pessoal, quando eu assisto a esse tipo de reportagem, o que me passa pela cabeça é que ao invés desses criminosos saírem dessa vida que não leva a lugar nenhum, a não ser o fim do túnel, ou seja, o buraco mesmo, fazer um curso técnico, se especializar, quem sabe, para poder arrumar celular, ganhar ali o seu dinheiro de forma honesta, mas não. Na bandidagem não há limites. A gente pôde acompanhar na reportagem, quando um deles ali do bando distraía a funcionária que estava ali, né, sendo prestativa, o restante ia lá e cometia o furto e foram ali para o Rio de Janeiro, que é uma região bem próxima de Juiz de Fora. E após uma investigação, a polícia apreendeu suspeitos de roubarem ferro gusa no estado. Suspeitos de participação nos crimes acabaram presos. Vamos ver. Em uma das imagens, é possível ver um homem dentro de um dos vagões carregado com ferro gusa. De acordo com a polícia, ele abre a comporta para que o minério caia nos trilhos, material que depois é recolhido por membros do grupo especializado no furto de minério em linhas férreas no estado. As investigações começaram em janeiro deste ano. No dia 11, houve um descarrilamento de uma composição. Quatro dias depois, um caminhão carregado com o produto furtado foi apreendido. Eles sobem no trem, eles abrem uma comporta que fica embaixo do vagão. Através dessa comporta, o minério vai caindo ao longo da linha férrea. Isso gera um desbalanceamento da composição. E isso que ocasiona o descarrilamento. Foram identificados seis suspeitos de participar do esquema. Cinco foram presos e um está foragido. Os mandados foram cumpridos em Belo Horizonte, Sabará, Sarzedo e Esmeraldas. Um deles disse à polícia que a empresa receptadora paga um real por quilo de ferro gusa furtado. Opa, tem uma empresa receptadora envolvida aí. Ou seja, essa quadrilha especializada no furto de ferro gus aí na região metropolitana de Belo Horizonte. Algumas outras cidades próximas também que a gente pôde ver na reportagem. Esse pessoal aí está recebendo dinheiro para poder cometer esse crime. Como que é importante o acesso a câmeras de segurança? O trabalho da polícia civil, um trabalho minucioso. É um trabalho que muitas das vezes para se prender uma quadrilha requer tempo. E nesse tipo de caso a gente pôde acompanhar ali na palavra do delegado esse trabalho. Como que eles realizavam esse furto, fazendo ali, abrindo uma comporta para o minério cair. Em seguida, é claro, a quadrilha deveria chegar e fazer o recolhimento desse minério e levar até essa empresa receptadora. Agora, tem que chegar nessa empresa receptadora também e prender todos os envolvidos. E duas mulheres e um homem se passam por clientes e furtam loja de roupas de Oliveira, no centro-oeste do estado. Mas o trio se deu mal e acabou preso na região metropolitana de Belo Horizonte. A reportagem a gente vê agora. As duas mulheres e o homem agem em conjunto. Enquanto uma fica na frente mostrando uma peça de roupa e dificultando a visualização dos vendedores, o homem coloca diversas peças em uma sacola. A outra mulher disfarça e abre a bolsa para ele colocar mais roupas. O trio fugiu em um carro na companhia de outra mulher. De acordo com a polícia militar, foram furtadas mais de 50 peças na loja, que fica no shopping de Oliveira. Os suspeitos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal, pouco depois, na BR-381, em Itatiaí, o Sul. No carro, foram encontradas diversas torneiras, possivelmente furtadas em outras lojas. É, meu senhor, minha senhora, que está acompanhando o Jornal da Sete desse sabadão, achou que ia ser fácil, né? Não, mas os destaques, a gente mostra a realidade. Os destaques do Sul, Sudoeste e também de outras regiões de Minas, aqui na tela da TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. E olha só, né? Mais um crime daquele de vamos bancar o espertinho. Todo mundo ali tentando trapacear, enganar, só que eles não se deram conta de que estavam sendo filmados, de que os rostos deles apareceram na imagem. A polícia foi atrás e conseguiu fazer aí a captura, né? Fazer a prisão de todos esses envolvidos. Agora, dentro do veículo, mais peças, outros objetos, objetos que, claro, não foram furtados daquela loja. Eles estavam fazendo a limpa ali na região, mas acabaram se dando mal, né? E foram presos aí na região metropolitana de BH. E a gente segue com o Jornal da Sete. O SAMU foi indiciado por omissão de socorro em uma casa de estupro. Uma jovem de Belo Horizonte foi a vítima. Segundo o Ministério Público, a omissão de socorro aconteceu quando a equipe do SAMU se negou a chamar a família da jovem. Ela teria pedido para que fosse feito contato com os parentes e, na negativa, acabou indo para casa, andando e ainda cambaleando, como mostram imagens registradas por câmeras de segurança. Ainda de acordo com o MP, a equipe do SAMU só arrumou a vítima, mas não a socorreu. Na época do crime, a irmã da jovem denunciou o atendimento prestado pelo SAMU. Não chegou nem próximo da minha irmã. Ela chamou ela de longe. Minha irmã acordou assustada, sem saber onde estava, atordoada, sem saber o que tinha acontecido com ela. Naquele momento, só dela olhar para minha irmã, ela via que minha irmã tinha sido abusada sexualmente. A jovem de 22 anos voltava de um show no Mineirão no dia 30 de julho. Ela foi colocada no carro de aplicativo por um amigo. Já na porta de casa e desacordada no bairro Santo André, ela foi deixada na calçada pelo motorista, que ainda pediu ajuda a um motociclista para retirá-la do veículo. Minutos depois, um homem aparece, carrega a vítima por cerca de 3 quilômetros e a estupra em um campo. O suspeito do estupro está preso desde o dia do crime. Além do SAMU, o Ministério Público também denunciou por omissão de socorro o amigo da jovem, o motociclista, que ajudou o motorista a retirá-la do carro. E o motorista foi denunciado por estupro de vulnerável. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que não houve omissão de socorro por parte da equipe do SAMU, que foi prestado o atendimento e a jovem assinou um documento recusando o encaminhamento para o hospital. Eu me lembro desse caso, me lembro muito bem desse caso. A gente repercutiu aqui na tela da TV Alterosa, aqui no Jornal da Sete. E não, imagine só a cabeça dessa jovem. Imagine só. Porque ela teve... A omissão, ela veio de várias as partes, né? Desde ali, o princípio, quando ela sai daquele show no Mineirão, que o amigo a coloca no carro de aplicativo, mas poderia ter muito bem acompanhado. É claro que a gente não está julgando, tá? Pelo amor de Deus. Mas poderia. Poderia ter ela acompanhado até a casa, né? Visto se ela realmente entrou na residência, chegou bem, foi amparada pelos familiares. E omissão de socorro também por parte do taxista e, claro, do homem que a levou para o mato e a estuprou. Mas tudo ainda está sendo investigado. E mais detalhes a gente volta, é claro, aqui na programação para dar esse caso completo. Uma mulher denunciou um caso de intolerância religiosa. A ocorrência foi registrada durante uma viagem de carro, de aplicativo, na região metropolitana. Olha só. Mariana sofreu fratura no rosto e arranhões nos braços. A receita de remédios para dor e anti-inflamatório é apenas parte dos prejuízos que a motorista de aplicativo teve após se envolver em uma confusão com passageiros no fim de semana. Eu escuto uma música no sentido ambiente no meu carro e ela já veio com o papo de que crente é de rabo quente. E aí vai. Eu já vi que ela estava alterada, eu já desliguei o som. Mas continuou os insultos. Onde que eu fui chamar de vagabunda, p***a. Vídeos que circulam pela internet mostram a motorista do lado de fora do veículo, pedindo ajuda aos colegas na avenida João César de Oliveira. A jovem de 22 anos e o namorado de 25 exigem que a corrida seja cancelada. Crente, cancela essa bosta que nós vamos embora. Me filma, me filma. Eu não vou pagar um real. Tá aqui, ó. Os passageiros alegam que falavam sobre um amigo que teria comportamento incoerente com a fé que professa e que Mariana teria se incomodado. O casal gravou esse vídeo onde se defende das acusações de intolerância religiosa. Usamos a expressão crente do rabo quente, se referindo a ele, sobre como ele não segue o que ele fala. De repente, a motorista parou no meio da João César, de Oliveira, em frente à UPA JK, falou que foi para a gente descer que a gente estava ofendendo a religião dela. Quando eu cheguei perto para filmar o rosto dela de perto, como ela estava filmando o rosto dele, ela bate no meu celular e avança em mim. A cara dela aqui, ó. Eu agredi ela, ela me agrediu, eu estou machucada, quando eu prendi a minha mão, meus joelhos estão machucados, a minha bolsa, ela rasgou, o meu celular, ela quebrou, o Rodrigo entrou no meio para separar, e quando ele separou, depois de separar dela, começou a gritar socorro, e foi quando a guarda municipal chegou. Após a divulgação das imagens da briga, um grupo de motoristas de transporte alternativo protestou em frente ao endereço do casal. Eu não estou conseguindo dormir, é tipo assim, eu não sei o que vai ser da minha vida agora. Difícil, né? Difícil demais. É claro que o caso ainda está sob investigação, foram ouvidas aí todas as partes, né? A motorista de aplicativo, que teria sido ali agredido durante aquela confusão e presenciou esse momento da intolerância religiosa, nas falas ali daquele casal que eles mesmo afirmaram dizer e também, é claro, ouviu o casal para saber se realmente isso aconteceu. É claro que está tudo sob investigação, mas o que a gente pode falar é que nenhum tipo de intolerância, nenhum tipo de preconceito, ele deve ser aceito na sociedade. E autoridades já estão se preparando para o período de chuvas em Minas. Um workshop foi realizado no Centro-Oeste para definir estratégias. Olha só. Os representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeituras se reuniram para apresentar o plano de contingência para o período chuvoso. Estamos chegando ao final do ano, sabemos que ações de chuva, desastre, ocorrem, então temos temos que estar preparados e fortalecidos e todos unidos para fazer a mitigação e o socorrimento caso seja necessário. O workshop apresentou várias palestras. O décimo Batalhão do Corpo de Bombeiros tem 330 militares, sendo 125 só em Divinópolis. Temos em nossa região alguns pontos críticos, alguns pontos que já são crônicos ao longo da história, então nós temos que nos preparar. Então esse alinhamento aqui é exatamente para uma padronização dessa doutrina, das informações, fazendo essa prévia antes que o período chuvoso chegue realmente. As forças de segurança e prevenção já começaram a traçar estratégias, principalmente nas cidades menores. Muitos municípios ainda não têm o plano de contingência, nós estamos passando para eles como que faz o plano de contingência. Muitos municípios também vão ser visitados que ainda não têm as compidex, pois ao que vem as chuvas fica muito difícil para a gente apoiar se não tiver. Conceição do Pará tem histórico de problemas relacionados à chuva e as medidas de prevenção são tomadas antes do período crítico. Conceição do Pará é que tem dois risos que passam na cidade, um passa na comunidade de São João que atinge lá a comunidade, o outro é o Rio Pará que passa na cidade, na sede, onde também que atinge Velho do Taipo e Santuário. Então a gente já tem o CONDEC todo montado, já ganhamos uma caminhonete da Defesa Civil e estamos se preparando toda a equipe para que se vier uma chuva mais forte a gente está preparado. É o trabalho preventivo que é muito importante, principalmente em áreas, em regiões que já todo ano são afetadas pelas chuvas temporais, famílias que ficam muitas das vezes desalojadas. Parabéns aí para o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e os outros órgãos envolvidos também. E você sabe quais são os benefícios de se abastecer com o etanol? A gente fez uma lista para que você entenda as vantagens. Olha só. O motorista precisa ficar atento nesta placa que é obrigatória em todos os postos de combustíveis. Quando o preço do etanol está abaixo de 70% em relação ao da gasolina, compensa abastecer com biocombustível. E olha que já tinha muito tempo que isso não acontecia. O cliente primeiramente chega no posto e observa o preço na faixa, e posteriormente olha o percentual. A minha venda de etanol dobrou depois do aumento da gasolina. Neste posto no centro de Divinópolis o litro de etanol está sendo vendido a R$ 3,79. Já o litro da gasolina sai a R$ 5,69. Este posto vende em média 5 mil litros de gasolina e 500 litros de etanol por dia. A diferença é muito grande, mas agora com o abastecimento mais vantajoso para o etanol a procura pelo produto dobrou por aqui. A gasolina teve uma alta e aí a gente está optando pelo álcool para diminuir um pouco o custo que está complicado, está pesado. São abastecidos cerca de 800 veículos diariamente. O etanol é o combustível que na estrada com carro leve ele compensa. Eu só não recomendo o etanol com carro pesado para andar dentro da cidade porque a combustão dele é muito mais rápida. Neste posto o etanol está ainda mais barato R$ 3,69 o litro. Já o litro da gasolina está sendo vendido a R$ 5,58. Como está o movimento por aqui? De álcool aumentou bastante. Aumentou uns 40% a mais de álcool. tendência parece que é aumentar mais pela diferença de preço. Tem motorista que prefere pagar um pouco mais e continuar usando gasolina. Eu gosto de colocar gasolina porque eu acho que para mim rende mais. Eu rodo mais com a gasolina. Seja gasolina ou etanol a boa e velha pesquisa continua sendo a melhor ferramenta para a economia. Tem que pesquisar olhar os preços estão em vários postos de combustível tem que saber qual está compensando mais. Eu sempre estou abastecendo sempre o gado um posto que o preço é melhor. É pesquisar primeiro para economizar todo mundo pensa no bolso primeiro e também para não levar susto. Agora tem amigo meu que olha o carro nunca viu gasolina principalmente por conta desse momento o preço muitas vezes subindo disparando em relação ao etanol que compensa mais. É claro que a combustão é mais rápida gasta mais rápido mas tem que manter o equilíbrio fazer sempre as contas. E já já tem mais uma etapa do Festival Nacional da Canção dessa vez o festival desembarca em Loi Mendes daqui a pouco a gente volta tem um intervalo rapidinho. E já que a gente falou do Festival Nacional da Canção aqui na cidade de Loi Mendes vizinha Varginha para você que é da região principalmente da cidade de Loi Mendes não perca tempo então daqui a pouco já vai lá na praça acompanhar o Festival Nacional da Canção o pessoal se apresentando aí com as canções é claro que está todo mundo naquela euforia para saber quem vai para tão final para tão esperada final em Boa Esperança então a gente já está voltando no intervalo é rapidinho é rápido né pessoal já estamos de volta aqui com o Jornal da Sete na tela da TV Alterosa TV que o Mineiro vê para você das redes sociais para você da TV aberta siga aqui comigo viu que o jornal ainda não acabou tem muito mais destaque e já já tem mais uma etapa do Festival Nacional da Canção dessa vez o festival desembarca na cidade de Loi Mendes as apresentações começam logo mais às 8 da noite na Praça da Matriz e também tem o tão esperado show do RPM mais 5 semifinalistas serão selecionados esta é a última etapa classificatória do festival porque depois desembarca na cidade de Boa Esperança isso aí é a grande final aí os artistas que participaram de todas essas etapas classificatórias na verdade às 9 da noite não é às 8 não pessoal é às 9 da noite lá na Praça da Matriz então conforme eu estava falando para o pessoal que já participou das etapas classificatórias é Boa Esperança está logo ali está chegando até o final para o pessoal que está acompanhando é muita gente principalmente nas cidades em que eu tive a oportunidade de cobrir fazer a reportagem falando para mim olha eu sou da cidade tal mas eu estou acompanhando todas as etapas porque eu gosto demais desse festival e realmente né música boa vários talentos espalhados aí por todo o Brasil e reunidos em um só palco que é o palco do Festival Nacional da Canção muito obrigado pela sua companhia na segunda-feira a gente está de volta a partir das 7 e meia valeu pessoal Música 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 Música